Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Romanos 10, 14 Você, alguma vez já levou alguém a Cristo? Se não, por que não levou? Talvez você pense que Deus nunca poderá usá-lo desta forma, que você não foi abençoado para isso e que isso é privilégio de poucos. Meu amigo, meu irmão, mas se esse é o caso, por que foi dada a grande comissão para todos os cristãos? É a pergunta que fica. Cada crente é chamado para ir a fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19 Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, isso significa que todos somos chamados para o evangelho. Ir de por todo mundo e pregar o evangelho. Todos temos um papel a desempenhar. Quero pedir a você que se inscreva no meu canal do YouTube, dá um like, curta, comente, compartilhe com os amigos, irmãos e familiares e também no meu Instagram. Devo reconhecer que é um mistério para mim o porquê de Deus ter escolhido pessoas como as principais comunicadoras de suas verdades. Um amigo entrevistador, certa vez, comentou comigo que tudo parecia muito natural quando eu falava no rádio, que parecia fácil para mim. Nada poderia estar mais longe da verdade. Eu disse, antes de ser um cristão, eu não falava em público. Lembro-me de participar de uma aula de gramática na escola onde todos éramos obrigados a fazer um discurso improvisado de cinco minutos em frente a toda a sala. Valendo nota, sendo um estudante mediano, consegui ler o discurso e quase fiquei paralisado de medo em frente a toda a classe. Era o tipo de pessoa que falava em público? Não, mas depois que adquiri fé em Jesus Cristo, percebi que a melhor forma de ajudar aquelas pessoas que tanto precisam a crerem no Senhor como eu creio no Senhor é através da comunicação verbal, tanto no rádio quanto nas mídias digitais, estar na frente de um grupo de pessoas, ou na igreja, ou dando palestra. Percebi que não se trata de mim ou do quanto eu me sinto confortável fazendo algo que eu amo e eu gosto. Trata sim de obedecer a Deus, porque a principal forma que Deus usou para chegar até as pessoas que não conheciam a sua palavra foi através da comunicação verbal. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, como as pessoas podem ouvir sobre Cristo se ninguém falar para elas. Este alguém pode ser eu ou você. Procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa. Vem ouvir a palavra de Deus. Vem se sentir bem, ser abençoado. Sou Graciano Caseiro da Igreja do Evangelho Quadrangular Caminho Tutóia Paz seja convosco.